Olá meus amados, hoje é dia 1º de abril, estamos iniciando mais um mês juntos aqui no nosso canal, que o mês de abril seja um mês abençoado e seja um mês vivido na presença do Senhor e na sua vontade. Nós estamos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé acompanhando o livro de Santa Catarina e hoje continuamos assim. Por esse motivo eu te digo que nos assuntos da santificação da alma é melhor aconselhar-se com uma pessoa rude, mas dotada de uma consciência reta e santa, do que com um literato orgulhoso. Cada um dá o que possui. Cada um dá o que possui. Vivendo no pecado, os literatos orgulhosos apresentam a luz das escrituras envolta em trevas, ao passo que meus servidores, devido à luz que possuem, falam do que tem com autêntico desejo da salvação. Então veja só, Deus falando pra Santa Catarina, né? E acontece isso. Muitas vezes você mesmo vai me dizer que você já viveu essa experiência. Às vezes a gente encontra uma pessoa que é muito estudado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na Teologia, mas não tem humildade no coração. Então ele sabe dar bons conselhos, mas bons conselhos no sentido do estudo. Mas não são conselhos do fundo da alma. E Deus está dizendo pra ela, às vezes, é melhor você se aconselhar com uma pessoa rude, mas dotada de uma consciência reta e santa. Por quê? Porque tem muitas pessoas pessoas que são simples, que são humildes, mas que possuem a sabedoria dentro do coração e da alma. Uma sabedoria que não é delas, mas que vem do alto, que vem do próprio Deus, que vem do Espírito Santo. Ao passo que às vezes a gente encontra muitas pessoas que têm uma inteligência muito grande, mas não têm esta sabedoria. Então, não é o tanto que a pessoa estuda que diz se ela é sábia ou não. Talvez o tanto de estudo diga o quanto uma pessoa é inteligente, o quanto ela tem de conhecimento, mas isso não quer dizer o tanto que ela tem de sabedoria. E muitas vezes a sabedoria, que é um dom de Deus, é depositada em almas humildes, simples, como diz aqui no livro, almas rudes, sem muito estudo, mas que tem o dom da sabedoria, o dom do conselho, o dom de olhar pra uma situação e dizer, olha, faça assim, assim é melhor. Deus vai se alegrar com isso. Agrada o coração de Deus quando você faz dessa maneira. Então, sigamos este conselho que Deus deu pra Santa Catarina e busquemos viver, né, de acordo com a vontade do Senhor, buscando conselhos com pessoas que realmente tenham esta vida de santidade e esta sabedoria na alma. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.